É Jesus, é Jesus de Nazaré, é Jesus, é Jesus do Galileu, é Jesus, é Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. É Jesus, é Jesus de Nazaré, é Jesus, é Jesus do Galileu, é Jesus, é Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. É Jesus, é Jesus de Nazaré, é Jesus, é Jesus do Galileu, é Jesus, é Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. Miguel desceu para perejar, o mapa se abre e você vai passar, o minuto da vitória você vai cantar, só o Senhor é Deus. Miguel desceu para perejar, o mapa se abre e você vai passar, o minuto da vitória você vai cantar, só o Senhor é Deus. É Jesus, é Jesus de Nazaré, é Jesus, é Jesus do Galileu, é Jesus, é Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. Quem fez o sudo escutar, quem fez o paralítico se levantar, quem fez o cego enxergar, o Deus de Abraão? Quem fez o sudo escutar, quem fez o sudo escutar, quem fez o paralítico se levantar, quem fez o cego enxergar, o Deus de Abraão? É Jesus, é Jesus, é Jesus de Nazaré, é Jesus, é Jesus, é Jesus o Galileu, é Jesus, é Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. É Jesus, é Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. É Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. É Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. É Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. É Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. É Jesus de Nazaré, que socorre o filho seu. Obrigado.